Fala pessoal, boa tarde a todos. Bom, hoje eu vou falar sobre esse carinha aqui, que muita gente confunde com aranhas. Sim, eles são parentes próximos das aranhas, mas eles são de ordens diferentes. Eles são da mesma classe e do mesmo filo que é o filo artrópoda e da classe dos aracnídeos, porém ele é da ordem ambripide. É um ambripide. O que é um ambripide? É um aracnídeo. O que é aracnídeo? Todo invertebrado que possui quatro pares de patas, um par de pé de palpo, cefalotórax, que é cabeça unida ao tórax e abdômen. Como vocês podem ver, aqui o cefalotórax é a cabeça fundida ao tórax, cefalotórax e abdômen. Quatro pares de patas, e um par de pé de palcos, tá bom? Isso aqui é um ambripide. Diferentemente do que muitas pessoas pensam, eles não são peçonhentos, tá? Eles não são do grupo dos quelicerados, que possuem quelíceras e muito menos não possuem toxina. Eles não têm veneno algum. São animais totalmente inofensivos. Eu sei que ele tem uma aparência horrenda, peculiar, diferentona. Muita pessoas pensam que esses animais têm veneno, mas não. Eles são totalmente inofensivos. São animais que não têm nenhum mecanismo de defesa, apenas têm uma velocidade muito intensa, tá? Eles correm bastante para fugir de suas predadoras. Esse animal, ele é noturno, tá? Ele tem atividade à noite e, assim como seus primos próximos, ele se alimenta de algumas espécies de pragas, tá? São controlador de pragas, como embarata, gafanhoto, entre outros animais, bom, entre outros insetos, tá? Mas é um animal muito importante. Se você vê esse animal no mate, preserve a natureza, ainda mais que seja uma vida peculiar, seja uma vida diferente, tá? Mas defenda, preserve e esse bichinho aqui vai ser solto na natureza. Então, vou mostrar aqui. Esse aqui, pessoal, é um ambripídio, tá? Com vocês aí. Tchau. Tchau. Tchau.